Afinal, o que é esse tal de marketing de conteúdo e como que você consegue aplicar ele, qual a importância dele, o que faz, como usa onde vive o que come? Mas falando sério para vocês, marketing de conteúdo, ele surgiu em meados do século, dos anos 2000, com o Joe Pulitz, que criou o Content Marketing Institute. E aí ele definiu, vou até ler para vocês, ele definiu marketing de conteúdo como uma abordagem estratégica de marketing focada em criar e distribuir conteúdo valioso, relevante e consistente para atrair e reter um público-alvo claramente definido, com o objetivo final de impulsionar ações lucrativas dos consumidores. Então, vamos lá. Ai, quebra o computador, né? Marketing de conteúdo é uma segmentação e um tipo de marketing que está dentro desse escopo maiorzão que é marketing, né? Marketing tem tanta coisa dentro, por exemplo, branding é uma grande área dentro do marketing. A gente tem marketing digital, marketing de conteúdo, inbound marketing, a gente tem o outbound marketing também. Tem, tipo, vários esquemas de marketing, várias coisas dentro e marketing é essa ação de você construir uma marca. E aí tem várias, várias coisas que você pode fazer. Construir uma marca e vender e o marketing de conteúdo, ele surgiu quando surgiram os primeiros conteúdos. Então, para para pensar. Existem vários formatos de conteúdos diferentes em várias plataformas diferentes. Hoje em dia, a gente tem várias plataformas mesmo e vários formatos. Então, a gente tem aqui no YouTube o formato de vídeo curto, vídeo longo. A gente tem várias redes sociais, né? Instagram, TikTok, LinkedIn. A gente tem os podcasts. A gente tem blog. A gente tem tanta coisa, portal de notícia. A gente tem muitos formatos de conseguir se comunicar com o nosso cliente final. E a grande ideia é assim, quando você está, por exemplo, faz um panfleto para divulgar um negócio, isso é também uma ação de marketing. Só que não é uma ação de marketing de conteúdo. Porque o que você está fazendo? Você está divulgando um negócio, sei lá, você tem uma clínica de estética. Você está divulgando esse negócio através de um comunicado e um bannerzinho em formato de panfleto que você entrega para as pessoas. Então, é um tipo de divulgação. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, é um formato de construção de marca e de venda, estratégia de venda também que está dentro de marketing, através de conteúdo. E por que eu sou tão a favor do marketing de conteúdo, né? Por que eu defendo tanto? Porque diferente dos outros tipos de marketing, ele cria um negocinho muito, 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 muito valioso que se chama relacionamento. Então, quando você constrói com conteúdo consistente, entende? Você está produzindo conteúdo durante muito tempo, em vários pontos de contato diferentes com o seu cliente ou seu potencial cliente, ao invés de você só divulgar esse negócio, só divulgar um produto, um serviço, você também cria uma relação. E quando você cria uma relação e constrói uma comunidade, tem inclusive vídeo aqui falando sobre esses temas, se você quiser e não está inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, são dois vídeos por semana, terça e quinta, focados em te ajudar a transformar a sua vida através do que eu sei, do meu conhecimento, tanto em empreendedorismo e mundo digital e marketing afins, quanto no lado pessoal. Então, a gente trabalha também a tua mentalidade, eu tenho certeza que você vai adorar, fique por aqui, tá? Então, tem sobre vários outros temas se você quiser se aprofundar. Mas falando sobre marketing de conteúdo, quando a gente cria comunidade, ou seja, a gente cria esse grupo de pessoas que estão unidos por algo maior do que os indivíduos. Eles estão unidos por crenças, objetivos, valores, interesses, hábitos, vários pontos de contato dessa comunidade e através do conteúdo você cria essa comunidade, cria um relacionamento com essas pessoas, seja você uma marca pessoal, ou seja, nesse momento eu estou atuando como uma marca pessoal. Então, Isabela Matti, ao invés de eu me referir a mim como eu, eu normalmente refiro a terceira pessoa porque é uma marca. Ela é pessoal porque ela está fundamentada em cima da minha imagem, mas poderia ser uma marca corporativa. Pega qualquer marca que você imagina que você não tem uma cara, ona, assim, para essa marca, sabe? Não é a pessoa que está falando. A marca corporativa, por que elas produzem conteúdo? Então, pega, sei lá, uma Elf, que é de cosmético, de maquiagem. Eles produzem muito conteúdo porque o grande alvo de público deles é Geração Z. Então, como eles querem pegar esse público de Geração Z, não só Geração Z, mas querem pegar esse público de Geração Z, como que a galera de Geração Z se comunica vastamente, tipo, na maior parte do tempo, através das redes sociais e do conteúdo? Então, como que uma marca consegue se inserir nessa rotina desse potencial cliente para que ele crie esse relacionamento e crie preferência por essa marca? E aí, sim, você tem um cliente que não só comprou porque alguém falou, porque viu em algum lugar, mas um cliente que conscientemente escolheu comprar de você ou desse negócio específico porque ele prefere. E esse é um cliente que provavelmente vai comprar muito mais vezes. Então, quando você cria relacionamento através do conteúdo, é isso que acontece. E aí, marketing de conteúdo, então. Vamos pensar sobre o que a gente faz quando a gente produz conteúdo. Você não está só fazendo um vídeo para falar com as pessoas. Você tem que mudar um pouquinho o jeito que pensa, sabe? Se você imagina que está só fazendo um vídeo porque alguém fez ou porque é uma trend ou porque precisa postar ou porque alguém disse que precisava postar todo dia, você perdeu um pouquinho o grande propósito da produção de conteúdo quando a gente pensa em negócios, né? Quando a gente pensa em ganhar dinheiro com isso, trabalhar com isso, ou potencializar as vendas do seu negócio, crescer essa empresa aí que você tem, por exemplo, ou a empresa que você trabalha, se você está numa área de marketing. No marketing de conteúdo, você precisa estar produzindo um conteúdo, seja ele no formato que for, quanto mais formatos e mais pontos de contato com o seu cliente, melhor, de forma consistente e de forma estratégica. Então, imagina, você tem um negócio e você quer comunicar algo. Então, esse negócio, o que ele representa? Por que ele nasceu? Por que eu tenho que preferir esse negócio ao invés de outro? Você tem uma loja de bolo. Por que eu tenho que comprar o seu bolo ao invés de outro bolo, que pode ter os mesmos ingredientes? Por que eu tenho que querer o bolo da sua empresa? Então, você tem uma mensagem, você tem um diferencial. Você tem produtos e serviços que você precisa comunicar para que as pessoas saibam que exista e que elas queiram pagar pelo seu produto ou seu serviço para que ela tenha um benefício. Então, a gente tem sempre mensagens e, em vários momentos, as mensagens de marca que a gente quer passar são diferentes. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, um posicionamento muito claro, tem vídeo também no canal falando sobre o posicionamento, você tem um posicionamento de marca muito claro, que nem eu falei da Elf, que é uma marca bem focada em geração Z, essa coisa de inovação, trazer produtos baratos, com qualidade, já está bem fundamentado. Então, em cada momento, eles vão querer comunicar algo diferente. Então, no momento, eles querem falar, por exemplo, que maquiagem, nem sempre a maquiagem mais cara é a melhor, que achar que maquiagem mais cara é melhor é um crime. E eles fazem uma campanha para passar essa mensagem e fixar na cabeça das pessoas. Através do quê? De conteúdos. Eles não fazem só através de um vídeo de campanha e postam esse vídeo de campanha, que também é um conteúdo. Eles fazem através de vários outros conteúdos. Ou, por exemplo, a sua loja de bolos. Vamos supor que o seu bolo é maravilhoso e tal, mas ele tem um diferencial que você pode personalizar. Então, além do bolo ser lindo e incrível, você ainda pode personalizar o bolo como você quiser, ou colocar uma mensagem em cima, ou fazer uma arte um pouco diferente. Então, esse é um diferencial. Então, beleza, eu quero o bolo dessa, porque esse bolo, por mais que tenha os mesmos ingredientes, eu posso personalizar. E eu crio uma experiência diferente num aniversário, por exemplo. Ou não, esses bolos nossos, eles são incríveis, maravilhosos, muito bons, mas eles não têm açúcar. Então, esse é um outro diferencial. Você quer se posicionar como uma marca, uma empresa de bolos mais saudável. Beleza? Então, essa comunicação não tem açúcar. Beleza? Então, a gente vai falar sobre saúde. Então, você vai falar sobre comida que não tem açúcar. Não precisa ser sem gosto ou sem graça. Quais são as mensagens que você vai passar? E aí, como você faz isso? Através de conteúdo. Então, quando eu falo conteúdo estratégico, é porque você não está só postando para postar. Você está utilizando o conteúdo para, estrategicamente, fortalecer a mensagem que você gostaria que estivesse associada à sua marca, para que esse potencial cliente prefira você. E é aí que você venceu, quando você consegue fazer isso. Então, o marketing de conteúdo, ele é uma ótima estratégia de marketing. Um ótimo formato para você construir uma estratégia de marketing e que grandes empresas utilizam, as grandes empresas utilizam e cada vez mais, mais empresas estão utilizando. Por quê? Porque ele é mais barato. Ou seja, fazer uma campanha com atores, com gente, com estúdio, coisa e tal, é mais caro do que gravar um vídeo, por exemplo. É muito mais caro. E ele consegue trazer resultados desproporcionais. Tanto em você, pô, às vezes um vídeo emplacou e deu muito certo um conteúdo. Emplacou e deu muito certo, você pode fazer milhares ou milhões de reais, às vezes, com um conteúdo que deu certo. Óbvio que tem vários outros que não vão dar, não vão dar o mesmo resultado. Mas você pode, com um vídeo que às vezes te gastou zero reais para fazer, fazer muito dinheiro em cima. E ao mesmo tempo, você não só gera muito mais venda, né? Quando você faz bons conteúdos, mas você cria o relacionamento. E quando o relacionamento, ele é bem feito e estratégico para você fortalecer o que você quer da sua marca, seja ela você ou uma empresa, né? Quando você faz isso, você se torna preferência. E quando você se torna preferência, você consegue cobrar mais caro. Quando você se torna preferência, você não tem que ficar brigando toda hora com o concorrente. Você meio que nada num oceano azul ali, sabe? Você não fica tendo que se esforçar tanto para vender. Quando você é preferência do seu cliente, esse cliente provavelmente vai comprar mais de uma vez no seu negócio. O que faz com que você consiga aumentar a margem de lucro do seu negócio. Então, ao invés de você estar sempre gastando, por exemplo, em tráfego, que é super importante, tá? Eu faço. Mas estar sempre gastando em tráfego para atrair novos clientes, com os clientes que você já tem, você consegue fazer dinheiro constantemente. Então, quando a gente pensa em conteúdo, é a melhor forma hoje em dia de você conseguir vender mais, crescer o seu negócio, gerar relacionamento que gera preferência. Então, marketing de conteúdo, ele se originou em meados dos anos 2000, quando começaram a surgir mais fortemente os blogs e conteúdo e viram que, nossa, é uma estratégia muito boa. Porque ela gera muitos resultados positivos, tanto no curto prazo, que é o que eu falei, às vezes um vídeo gera mó grana e um conteúdo gera muito resultado, quanto no longo prazo. Porque ele cria relacionamento que cria preferência. Então, com esse panorama geral, eu espero ter ajudado você a entender melhor sobre marketing de conteúdo, por que você deve utilizar marketing de conteúdo na sua estratégia de marketing do seu negócio, seja ele você, a tua cara, ou seja ele a sua empresa, por que é importante e quais são os potenciais benefícios. E também falando sobre relacionamento, eu espero que isso te ajude a entender que você precisa ser um pouco mais estratégico quando você pensa em produzir conteúdo, para que você esteja fortalecendo aquilo que você quer que as outras pessoas pensem sobre o seu negócio e associem a você, a sua imagem ou a imagem do seu negócio. Enfim, espero que você tenha gostado. Aqui no canal tem vários outros conteúdos, eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser aprender a produzir conteúdo de forma mais estratégica e que gere mais resultados e consiga com menos esforço ter mais resultado, eu vou deixar aqui embaixo o link de dois cursos da minha empresa de educação, tá bom? Se você tiver interesse. O primeiro deles é o Creators, que é um curso que te ensina a nossa estratégia. Então a gente te ensina como montar a estratégia, as ideias infinitas de conteúdo, montar roteiro, editar vídeo, como que a gente faz nossa estratégia de tráfego e tudo isso, organização. E tem o Socials, que ele é maior, é um curso que te ensina a produzir conteúdo específico para cada plataforma. Instagram, TikTok, YouTube, podcast e LinkedIn. E aí você aprende em cada uma delas como produzir o conteúdo específico e aproveitar a particularidade de cada uma para ter o máximo resultado. Porque não basta só entender de conteúdo, você tem que entender também de cada plataforma e da intenção que as pessoas estão quando elas estão nela. Então, se você tiver interesse, os links estão aqui embaixo, você vai direto para a página desse curso e se você tiver alguma dúvida sobre a sua compra, sobre e-mail de pagamento ou qualquer dúvida, tem um botãozinho de WhatsApp lá, você clica e fala com o nosso time comercial que elas te ajudam a tirar a dúvida que você tiver. E, enfim, está aqui também os links do meu podcast, meu livro, tudo que você quiser saber, minhas outras redes sociais, Instagram e todas as outras. E é isso, gente. Espero que te ajude. Se não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like aqui. E se você quiser comentar o que você acha disso, se você já utiliza marketing de conteúdo, se você gostou, por favor, comente, porque eu leio todos os comentários. Eu adoro quando vocês mandam coisa boa. Só não me xinga. Mas eu adoro quando vocês mandam coisa boa e o meu propósito aqui é sempre te ajudar a ter o máximo resultado. Vou deixar também uns vídeos aqui relacionados para que você consiga explorar mais sobre esses temas. Mas já deixa aí o convite para o canal e você escolhe o vídeo que você quiser lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Beijo muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau.